Em Tuas Mãos Não forma-me, meu Senhor Lá do eu estou, segura-me, Jesus Meu Salvador Quem é o que tem? Seja o Teu que tem Em meu andar Seja o Teu caminhar Em meu viver Seja o Teu viver Em meu andar Seja o Teu caminhar Em Tua presença estar Te ouvir Em Teu amado Quem é o que tem? Seja o Teu que tem Em meu andar Seja o Teu caminhar Quem é o que tem? Seja o Teu viver Em meu andar Seja o Teu caminhar Seja o Teu caminhar Seja o Teu caminhar